Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Max e hoje eu vou estar falando sobre facção, né? Se você pega aquele coste que dá o maior trabalho, que te... Nossa, é tudo mal feito e você tem dor de cabeça, você quer explodir com tudo, porque é assim. A vida de costureiro, faccionista é assim, né? Nem todo dia tem um coste bom, entendeu? Sempre vai ter um coste ruim e de uma vez que você pega, né? Não sei você, você tem que se virar. Eu, particularmente, não, né? Então, bora lá, vou deixar aqui umas dicas para vocês. Eu vou estar abordando esses pontos para vocês aí, aqui. Então, fica ligadão e a gente vai para a nossa avenida. É, Max, eu recebi um coste velho. Nossa, tá me dando o maior trabalho e puxo daqui, puxo daqui lá e o trem não funciona e atrasa serviço e eu tô precisando de dinheiro. E agora, o que que eu devo fazer? Então, pessoal, eu tô aqui no conforto da minha casa, né? Bem tranquilo. Hoje é domingo, de boa. Mas eu confesso para vocês que eu acabei de sair da máquina. Fui ali, engoli um pouquinho de comida, né? Mas agora eu tô de boa e vim aqui gravar esse vídeo vídeo para vocês, tá? O que? Então, o que que você deve fazer quando você recebe esses cortes? Porque a gente recebe muito cortes. Já recebi muito cortes assim, mas que a dica, eu não fico com eles, não. Até porque quando você pega um corte, ele vem com um preço, né? O fornecedor já te traz com um preço preço da peça, né? Tá sendo passada para você montar. Aí, o que que acontece? Gente, a gente tem que avaliar tudo isso. Eu, geralmente, quando um fornecedor me procura, já perguntando assim, quanto que você faria essa peça? Por quanto? Gente, eu já respondo na lata. Eu falei assim, você, como fornecedor, você já tem que me vir com um preço seu, na sua peça. Daí, eu vou ver se compensa para mim ou não. Aí, você me falando o valor que você tá repassando essa peça, eu posso pôr o meu em cima. É sempre assim, gente. Sempre assim. Mas, graças a Deus, eu não tenho um problema com fornecedor, não. Não tenho. Eu, meus fornecedores são tudo pessoas bacanas, tranquilo. Mas, em questão de corte, que é o tema que eu vou abordar aqui com vocês, é o seguinte. O corte chegou. Para mim, chega, sim, esse tipo de corte, chega. Mas, aí, geralmente, é um erro na modelagem, entendeu? Então, o que eu posso fazer? Como eu trabalho com tecido, gente, a maioria das pessoas dizem que não gostam de tecido, porque tecido é ruim para costurar, dá muito trabalho. Não, como qualquer malha também, que eu já costurei bastante malha, muita malha mesmo. E o que que acontece? Muita gente fala assim, ah, eu gosto da malha, porque a malha faltou dar uma puxadinha e tal. Sim, pode dar uma puxadinha, mas fica feio, fica horrível, entendeu? E o tecido, não tem como você puxar, dependendo da gramatura do tecido, entendeu? Porque nem todo tecido tem elasticidade, tem um pouco de elasticidade, entendeu? Então, assim, e quando acontece isso, é que nem umas peças que eu tô, que eu tô montando agora, que são em short, coisa mais bonitinho, short crush. Mas, o que que acontece? A modelagem saiu errada o tamanho do cos e tá faltando cos. Então, a gente tem que tá tirando nas laterais, no gancho, com maior cuidado, para não tirar o caimento da peça, a valorização da peça, entendeu? Então, o que que acontece? O que que tá acontecendo comigo? Este coste veio para mim, montei a primeira peça, já vi que tava errado, montei a segunda, gente, eu monto até a quinta peça, eu vejo que dá trabalho e eu já tiro foto, já filme, já mando para o meu fornecedor. Bom, quando um fornecedor já entende de costura, já entende de modelagem, que é o caso da maioria dos meus aqui, né? Agora, quando é uma pessoa que não entende, que não sabe nada, não sabe nem enfiar uma agulha na máquina, uma linha na agulha, tanto faz também, o que que acontece? Ele vai te chamar de, ah, você não quer trabalhar, você é preguiçoso, você é, ah, e tal, e tal, e eu tomei muito trem, porque isso já vem acontecer muitas vezes, é assim. Às vezes, quando eu tô cheia aqui, com a minha cabeça lotada de problemas, de correria de hospital, de correria, né, do dia a dia, entendeu? Então assim, eu salvo fazer diário com as minhas amigas, bater um papo bom, e a gente ri, a gente costura, e o dia vai levando, e é bom ainda ganhar dinheiro lá fora também, o bom é isso. Tá, aí eu montei, daí eu montei a primeira, pôr um bonézinho aqui, daí eu montei a primeira, segunda, terceira peça, quarta peça, quinta peça, vejo que tá errado ali. Igual eu falei para vocês, eu sempre tiro foto, eu sempre faço um vídeo explicando, ah, tá assim, assim, chama a pessoa para vir, a gente conversa, e fala, olha, eu montei, tô vendo que tá dando esse trabalhão, e não vai ter rendimento para mim, vai atrasar o seu serviço, né, porque tem que explicar, né, porque se não explicar, o problema maior fica para você mesmo. Aí, o que que acontece? Eles vêm, analisam a peça comigo, eu ponho para sentar na máquina, para montar uma peça do zero, primeiro, se dá para me adiantar alguma coisinha adianta, a gente chega num acordo, gente, é com tudo, é tesoura, é fita métrica na mão para ver onde tira, quantos centímetros, quantos centímetros tira ou não tira, se dá para tirar no gancho ou não, se é na lateral ou não, entendeu? Tudo isso a gente analisa, montando a peça junto. Aí, sim, a gente viu que chegou a um ajuste, né, na peça, que dá para fazer a peça sem danificar na modelagem, então, assim, a gente revê novamente os valores, porque, tipo, pode ser que seja um jeitinho de, vai te dar mais trabalho, vai, também, porque você vai ter que ficar cortando peça, você vai ter que ficar medindo peça, vai te dar mais tempo de produção e você não pode perder com isso. Então, a gente senta e acrescenta um valor a mais também no montante, né, porque a maioria de vocês só trabalha em casa, fazendo facção, eu sei que é difícil, mas tudo, a linha não está barata, entendeu? Linha, fio, tudo barato, é tudo caro. E onde é que fica essa mão de obra? Você tem aluguel, você tem energia, você tem água, você tem que se vestir também, você tem que se alimentar, então, fica difícil, não é mesmo? Então, a gente tem que rever tudo isso, para não ter prejuízo, porque senão você vai ficar aí só costurando, costurando de graça para as pessoas, elas lá vivendo do bom e do melhor, e você aqui, né, lutando sem êxito, né, digamos assim. E na maioria das vezes, eu não fico com coste, tipo, gente, quando um fornecedor vier te procurar e para te oferecer um coste, por mais que você está precisando mesmo, como todo mundo está precisando nessa pandemia de um trabalho, e o ramo da confecção das faccionistas foi um ramo que sofreu bastante, teve aí um quebra, né, e a maioria das minhas amigas mesmo terminaram vendendo as máquinas delas, assim, não esperaram nem nada, e hoje estão aí, correndo atrás de diária, né, para quem costurava dentro de casa, hoje tem que ficar pegando dois, três ônibus para estar fazendo uma diária, isso é muito ruim, então a gente tem que manter a calma, a gente tem que pôr os pés no chão e esperar, porque a gente não pode se desesperar, porque na hora do desespero, a gente faz muita coisa, faz muita coisa que depois, quando cai em si, já é tarde, entendeu? Tá, Max, mas aí o fornecedor não quer receber o coste de volta, você também não é obrigado a ficar com o coste dele, dando o maior trabalho, se ele não chegar a um acordo de um novo valor com você, e um novo prazo também para você estar montando essas peças, entendeu? Aí é questão sua com ele mesmo, eu não fico, eu não fico, eu já falo, quando vem o fornecedor me procurar, igual eu já falei para vocês, eu já conto tudo, né, eu falo assim, olha, eu vou estar montando a primeira peça, eu vou estar vendo direitinho, se vai dar certo ou não vai, montei a primeira, já vi que vai dar bacana, as outras também pode ser que possa dar bacana, e a gente vai embora, mas igual eu vejo para vocês, vocês tem que ter noção também, montou a primeira, deu problema, montou a segunda, terceira, quarta, quinta, até mesmo um tamanho, você montou e viu que dá trabalho, né, eu não chego não, mas tem gente que chega, até eu já vi facção desse jeitinho, gente, pelo amor de Deus, não faça isso, tirando por si próprio o tamanho, tirando, acrescentando ali, achando que, sem combinar nada com o fornecedor, achando que depois que ele chegar na sua casa aí, na sua facção, ah não, isso aqui, eu vou conversar, ele vai pagar por isso, não faça isso, eu já vi facção fazer isso e ficou no prejuízo, já, e então, a gente conversando, fazendo desse jeitinho, você vai ter um bom sucesso, entendeu? E, gente, é bom a gente ter dedicação, a gente ter, é, buscar conhecimento, porque você ganha, você ganha, né? E hoje também, depois, é costureira, uma boa faccionista, um bom faccionista, coisa, é, tá sobrando aí no mercado, entendeu? Então, assim, gente, é, vamos, é, buscar o conhecimento na área, na costura, na modelagem, entendeu? Pra isso, a gente saber lidar com esse tipo de serviço, de trabalho, de problema, tá? E, o que que, tudo bem, o fornecedor, vou deixar o recado aqui, se tiver algum fornecedor por aí, assistindo, quem sabe, e depois também você pode passar o recado pra ele, você sempre comenta com ele, e fala com ele, pra ter um bom resultado de trabalho, aquela peça bonita, com cara de shopping, né? De boutique, o que que acontece? Já começa lá na modelagem, da modelagem, vai, pode ser uma modelagem perfeita, Mas, se chegar lá no cortador, um problema maior também tá no cortador, sabe? Porque o cortador, tipo, vamos supor, a minha, a minha modelista, quando eu mando modelar lá fora, eu já peço pra ela fazer a modelagem com a margem de vestibilidade, ou seja, com a margem de costura, entendeu? Então, assim, eu sei que aquela, que aquele corte já vem com a margem de costura, ou seja, o pezinho de máquina, eu não vou ter que estar tirando, comendo naquela peça, porque, pelo menos as minhas peças, gente, é assim, eu não tiro, eu não tiro. Quando é um corte padronizado também, porque a maioria das, é, das, das peças que a gente faz na facção, são, são padronizadas, né? É, digitalizada. A maioria também, o erro é naquela digitalização ali. É triste, é triste mesmo. Então, gente, não vai com sede, cortando tecido na máquina, no que der, não. Tem gente que entra lá o tanto que der, e entra e sai do mesmo jeito. Gente, isso é um erro. Vocês têm que pegar uma peça primeiro, montar ela, é, sem comer nada, pra você ver, né? Depois, aí você come, depois, como que vai fazer pra, pra agilizar aquilo? Tem isso também, viu? Vocês aprendem a ser espertos, tá? Isso é uma lição que eu tô passando pra vocês, porque a gente vê muito isso, muito, 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 muito. No tecido, não se faz como se faz na malha. É totalmente diferenciado um pro outro, tá? E, tá assim, pra ter uma peça bonita, cara de shopping, cara de boutique, começa na modelagem, depois vai pro cortador, e o terceiro, é você que vai montar, tá? E, colocando aí, o que você tem de criatividade no ponto da sua máquina, perfeito, tá? E, as suas costurinhas bem feitinhas, bem retinhas, é, encontro de costuras bem casados, né? Então, assim, gente, bem encontrados. Então, é assim, tem que ver tudo isso. São esses mínimos detalhes que deixam a peça maravilhosa. E você vai ter um bom resultado no seu trabalho, é, o comprador vai elogiar, tanto a loja quanto você, mas a maioria vai vir de, de valorização vai ser, vai ser pra você, querendo ou não, né? É, porque foi você que montou a peça. Então, se você montar a peça, não é só a loja que vai ganhar com isso, é você. Porque, tipo, eu já vi muito isso acontecer, pessoas que vão comprar roupa na loja, tem gente que fala assim, é, quem costura pra vocês? Eu já vi muita gente falando isso. Ah, é, a facção tal, ah, é a fábrica tal. Então, se a gente não tá fora disso, tá? Pelo contrário, quem ganha somos nós, é, a valorização. Porque, se não fosse, se não fôssemos nós, as peças não seriam feitas. Gente, então, é isso que eu teria pra passar pra vocês. E, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação pra quando tiver um vídeo, é, vocês possam ser notificados e dá aquele like, deixa o seu joinha lá aqui pra, pra mim e pro YouTube, é importantíssimo, tá? Que pode tá, é, mostrando esses vídeos pra outras pessoas, entendeu? E, compartilhe também com as suas amigas, com seus amigos, que são do ramo de costura, tá? E, um beijo pra vocês, fiquem todos com Deus, um ótimo, é, tarde de domingo, que Deus te abençoe e aquele beijão no seu coração e até o próximo vídeo, tá? Fiquem todos com Deus, meu muito obrigado.